E aí, traders! Tudo bem com vocês? O show aqui na área pra trazer mais um vídeo aí de Champions League, Conference League, Premier League, o que tiver de melhor nessa quarta-feira pra gente trabalhar junto aí, e junto mesmo. Nesse vídeo eu vou te falar como é que você vai poder trabalhar nessa quarta junto comigo, então vem pra esse vídeo. Vamos começar essa quarta-feira linda aí, se Deus quiser uma quarta-feira muito abençoada, uma quarta-feira que não me parece que vai ser fácil, jogos duros, duros, mas a gente tá aqui pra pegar todo tipo de jogo, os fáceis, os duros, e sempre com cautela, com calma, com aquela malemolência, esquivando das armadilhas, esperando os jogos mais fáceis, pra não arriscar dinheiro, aqui ninguém tá pra brincar, aqui a gente tá pra ganhar. Começando no Leizebra, duas da tarde, teremos Ghent, Ghent contra o Maccabi Haifa, time da Bélgica contra Israel. Cara, o Maccabi Haifa dentro da sua casa conseguiu a vitória aí de 1x0, e agora o time do Ghent vai fazer a volta nessa quarta-feira que foi antecipada aí, duas da tarde. O time do Ghent precisa aí ganhar o jogo, né, pra levar pros pênaltis, ganhar de 1x0, ou ganhar de 2x0 aí, já pra se classificar. Cara, eu acho que o tipo Maccabi Haifa vai vir pra um jogo muito mais reativo, né, eu trouxe esse jogo aqui, ele é Leiparelho, vamos continuar, Leiparelho, jogo de Leiparelho do dia, vai ser um jogo muito mais reativo, já que o Maccabi Haifa já tem um resultado, acho que ele vai se defender mais, mas pra mim o time do Ghent é um time muito bom dentro de casa, eu acredito que ele pode dar um padrão. Então, temos que tomar muito cuidado, cara, porque aqui é um jogo que tem tudo pra ser mais aberto, o Maccabi Haifa já vim com estratégia de contra-ataque, os times belgas não são conhecidos por ter uma defesa tão sólida, mas mesmo na casa do Maccabi Haifa, eu achei que o time do Ghent jogou muito bem, jogou bem mesmo, então acredito que dentro de casa ele vem muito forte, pra no mínimo conseguir essa vitória, levar esse empate aqui, eu acredito bastante nessa vitória do Ghent, acho que a odd tá numa linha justa, então vamos levar esse jogo pro live, porque eu gosto bastante dele. E no Leizebra, qual jogo me chama a atenção? Liverpool contra Luton, cara, que joguinho interessante, que jogo bom, cara, o time do Liverpool, que é o líder da Premier League, que tem a oportunidade de manter a liderança, o City deu aquela vacilada contra o Chelsea, e agora não tem mais chance, assim, já de assumir direto a liderança, tem que esperar ou um confronto direto contra o Liverpool, ou então o Liverpool vacilar. O time do Liverpool vai pegar o time do Luton, cara, que é um time que dificulta aí suas derrotas, não é fácil, mas também não é um grande time, quando a gente olha aqui o Luton como visitante, só tem duas vitórias, três empates, cara, é um jogo totalmente a favor pro Liverpool, porque é um dos melhores mandantes da Europa, cara, um mandante muito forte, não tem nenhuma derrota, somente dois empates. Cara, jogo total pro Liverpool, essa odd aqui no bolso já tá 15x16, tá no gargalo, igual a do City hoje, nessa terça-feira, então, joguinho complicado, mas acho que vale a pena a gente ficar de olho, acho que pode ter brechas aí pra trabalhar, então, caso você se interesse, dá uma olhada lá, uma olhada com calma, com cautela, tentando achar esse Lei Zebra. Na bola parada, os dois jogos da Champions League, o que é o show? Champions não tá no match odds? Isso mesmo, cara, dois jogos complicados, dois jogos difíceis, vou comentar sobre os jogos aqui, mas não acho que tá numa boa lista pra Lei Zebra e pra Lei... Primeiro, por quê? Porto dentro de casa, enfrentando o grande Arsenal. Ah, o Cholet e Zebra aqui no Porto, cara, o time do Porto é um mandante bom, é um bom time dentro da sua casa, o time do Porto enfrentou grandes equipes dentro de casa e não foi fácil, e eu não acho que vai ser um jogo fácil pro Arsenal, cara, eu acho que o Arsenal não vai conseguir dar um padrão aqui em cima do Porto. Pode dar, o Choto pode pegar esse gol, posso. Eu levo muito live em consideração, o pré-live me prepara, e o live é o que acontece, vamos ver o jogo, mas, cara, tudo me indica pra ser um jogo duro. Um jogo onde eu acho que o Arsenal é favorito? Sim, mas eu não acho que o Arsenal vai ter moleza, cara. Eu acho que é só o do Arsenal ver um pouco baixa, eu acho que o Justo seria mais próximo a dois. Tem que respeitar o time do Porto, o time do Porto não é bobo, é um time duro, é um time duro. O time do Arsenal também não é toda essa potência pra dar uma pau lá no Porto fora de casa. Mas acho difícil, acho um jogo duro, pra mim, um jogo que eu não acho que as duas equipes vão se expor tanto, principalmente porque o Arsenal levando aqui até um empate, cara, depois vai jogar dentro de casa. Então não tem porque o Arsenal vir igual louco aqui pra cima do Porto, acho que vai ser um jogo mais estudado, um jogo duro, um jogo difícil. Quais as armas dessas duas equipes que a gente pode olhar? Bolas paradas, cara, os dois times tem bolas paradas boas. Eu acho que o Arsenal tem uma bola parada melhor, mas são dois times de bolas paradas boas. Cuidado pra não ficar contra as bolas paradas de nenhum dos times, pode sair gol pra ambos os lados de bola parada. E se eu for comprar alguma, será do lado do Arsenal. Essa aqui é a minha previsão pra esse jogo. Nápoles e Barcelona, cara, um jogo onde o mercado dá muito parelho aqui, e eu entendo, o time do Nápoles não vem na sua melhor temporada, já não tá bem como tava no passado, e o Barcelona também vive um momento péssimo. Então um jogo que quase, cara, ninguém sabe muito o que esperar, o mercado tá bem equilibrado, deu um mínimo favoritismo pro Barcelona, eu discordo um pouco, eu acho que aqui o Nápoles, principalmente por estar dentro de casa, é um pouco melhor, mas a gente tem que ver o live desse jogo. Cara, jogo extremamente difícil pra meteos. Mas o único jeito de eu trabalhar esse jogo é buscar uma correção ali no início. Caso o Nápoles comece muito bem, essa ódio do Barça, pum, dispara. Eu tentar buscar essa correção. Não acho que vai ser um jogo pra longas exposições. Acho que o time do Nápoles é tecnicamente pior do que o do Barcelona, mas o time do Barcelona vive um momento terrível, um momento muito ruim. Jogo complicado. Cara, o Barcelona tá sendo um time que tá tomando muito gol. E o time do Nápoles também, é um time que tá fazendo e tá tomando muito. Não tem mais aquela defesa sólida quentinha. Eu acho que vai ser um jogo bom pra gols. O show aí, bola parada. Cara, pra mim a defesa do Barça vacila muito nos escanteios. É muito fraca nesse quesito, nessa defesa. Então eu acho que usar as bolas paradas do Nápoles pode ser um grande fator. Pode ser um fator muito bom e muito decisivo nesse jogo. Então eu trago aqui nas bolas paradas. Pra gols, ó, aqui ficou o contrário. Opa, deixa eu até corrigir. Eu confundi, cliquei aqui, ó. Meu caderninho tá diferente. Tudo ajeitadinho pra vocês. Pra gols, eu trago esses três jogos. Três jogos que eu acredito. Primeiro, provavelmente o mais aberto. Cara, o gente tem que ir pra cima, o gente tem que fazer resultado. Então não pode sair barato aqui. Tudo, essas voltas sempre tendem a ser mais over. Então tudo aqui pra sair bastante gol. Gosto desse jogo pro mercado de gols. Ali o Genk precisando no final, indo pra cima, dando espaço pro Maccabi. Pra pegar uma linha, um 75, uma linha 1, linha 2. Pode ser interessante. Liverpool e Luton também acho que é um jogo bem movimentado. O time do Luton é um time que faz muito gol, que toma muito gol. Se a gente for ver, ó, dois times que faz muito over 2,5. Então, bem interessante. É muito bom. Cuidado com esse time do Luton, cara. Não é um time bobo. Puxou, tu não botou o Liverpool pra bola parada. Cara, o time do Luton também tem uma bola parada muito forte. Pra mim aqui deu equilibrado. O Liverpool um pouco superior. Cuidado nesse jogo aqui, nas bolas paradas. Dois times muito bons. Muito bons mesmo. O Luton tem uma bola parada, um escanteio muito forte. E Napoli e Barcelona. Cara, dois times que estão tomando muitos gols. Dois times que estão sendo bem overs. Ambas, sim, aqui. O time do Barcelona, muito ambas, sim. O Napoli já é menos. Mas, ainda assim, são dois times que tem tendência a sair muitos gols. Eu acho que esse jogo aqui é pegado. Por ser primeiro jogo, não sei se tão over assim. Fico mais na dúvida. Mas, principalmente se o Napoli sair perdendo, cara. Aí tem tudo pro jogo abrir, pro jogo ficar mais aberto, cara. Essa Champions 8, cara, é difícil. Não são jogos fáceis. Cuidado, cuidado, cuidado. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like aí. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se inscreve no canal, deixe seu comentário. Tamo junto. Ah, e como é que vocês vão trabalhar comigo? Esquecendo de dizer, cara. É só seguir minhas redes sociais. O Instagram aqui e o Telegram. Que lá eu vou ficar mandando um link aí do Discord. A comunidade também tá aqui embaixo. E eu vou trabalhar nos jogos da Champions. A partir ali... Vou botar logo aqui. A partir das quatro e meia. Liverpool, pronto. A partir das quatro e meia, você pode me esperar lá. Que eu vou estar lá trabalhando junto com vocês. Junto com o pessoal da minha turma do Discord. Pra vocês sentirem um pouquinho como é o Discord Premium. Pra você poder tá tirando dúvidas. A gente tá agregando valor e trabalhando junto, beleza? Um grande abraço e até a próxima.